O Carnaval deste ano movimenta várias cidades do norte de Minas. A Rede Minas de Televisão, parceira da TV Norte, informou que em nosso estado oferece opções para todos os gostos. Seja para quem busca descansar e apreciar as belezas naturais, ou para aqueles que buscam a agitação das ruas lotadas dos desfiles de blocos. A emissora, como o nosso apoio e nossas imagens, fez reportagem de destaque sobre o nosso Carnaval, aqui em Januária. Confira. São mais de 6 mil quilômetros quadrados de extensão. Três séculos de história às margens do Rio São Francisco. Januária encantam com seus atrativos históricos, culturais e suas belezas naturais. O balneário Rio de Pandeiros possui área de camping. O Parque Nacional Cavernas do Peruassu é um local onde belas paisagens são emolduradas pela arte rupestre em sítios arqueológicos milenares de importância internacional e suas cavernas de grandeza colossal. Uma área de mais de 56 mil hectares, que compreende os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, na região norte de Minas Gerais. O passeio de barco no Rio São Francisco é outra atração para os turistas navegarem pelas águas do Velho Chico. Encantos que agradam turistas o ano todo. Agora vão ganhar reforço nessa que é a temporada mais animada do ano. Este ano, com a retomada do Carnaval, a cidade que até dois anos atrás tinha um ritmo baiano, dado a sua proximidade com o estado da Bahia, em 2023 ganha uma roupagem que vai alcançar, desde as crianças até a melhor idade, um aquecimento para a cultura e a economia local. O intuito do Carnaval é um Carnaval que vai contemplar. Isso nós teremos também as matinês para as crianças durante três dias de Carnaval. Temos lá dentro três praças de alimentação, dentro do circuito de Carnaval. Teremos lá 46 empreendedores das barracas das praças de alimentação e mais 18 bares e restaurantes e hotéis que já são lotados dentro do circuito da Folia. Em parceria com o Sebrae, a cidade vem capacitando os comerciantes locais para melhorar o atendimento ao cliente e melhorar os processos de qualidade da gastronomia local. E agora, este ano, a gente vem com a novidade de tentar inserir no mercado os drinks feitos com frutos do cerrado, utilizando a cachaça de januário, que é uma cachaça muito famosa, e trazer os pratos também com os toques dos frutos do cerrado. Então, a gente vai capacitar e trabalhar para que essas empresas consigam realmente melhorar, o que já é muito bom, mas melhorar ainda mais a parte culinária da nossa região.